Opa, fala pessoal, é o seu vídeo e a gente estamos aqui galera com mais um vídeo de Blocks Fruits E nesse vídeo aqui pra vocês, galerinha, vou mostrar aqui como é que vocês podem pegar a nova cor de haki E também o novo acessório mítico, isso mesmo velho, nesse vídeo aqui você vai aprender como é que você pega, beleza Esses dois itens que saiu no evento, beleza, que temos agora atualmente no jogo O evento insano que tá fazendo os players, é a loucura, nem tanto né velho Que é o evento de celebração de 10 bilhões de visitas, beleza velho E galera, desse evento de 10 bilhões de visitas saiu duas coisas muito interessantes que tá todo mundo querendo pegar né velho Além, beleza, de você pegar esses confetes e trocar por frutas, beleza, que são praticamente de graça velho Você consegue pegar esses confetes muito fácil e também o chapéu, isso mesmo, eu vou comprar em vídeo Ah, finalmente, comprei, comprei galera, eu tava só esperando ele aparecer Tá galera, eu tava o dia todo esperando ele aparecer e consegui comprar Estou aqui com o chapéuzinho, o novo acessório mítico velho e também beleza, a nova cor de haki Tá todo mundo querendo ir atrás desse acessório e também dessa cor Então vou ensinar aqui como é que vocês pegam esses dois Você tá aí com curiosidades, beleza, pra saber como é que pega velho Relaxa, senta na cadeira aí velho e assiste esse vídeo porque tá insano Tá aí galera, acho que agora dá pra vocês verem melhor né Tô aqui, cadê, cadê, cadê o party hat, party hat, party hat, cadê, cadê, party hat A Harry Hat Celebrate é um chapéu raro de celebração de muitos milênios De 10 bilhões de visitas, ele te dá um bônus de XP quando equipado Então é isso que tá dito aqui, beleza, ó que bonito, ó o chapéuzinho Ele custa, beleza, 750 confetes galera, olha que da hora Vamos ver aqui os efeitos dele no nerd Nerd, nerd homem, cadê você meu queridinho, você tá aqui, você tá aqui, cadê você, cadê você Nerd, nerd, ele fica aqui em cima né, bem aqui ó Vamos ver os efeitos que ele dá tá galera, ele dá aqui, deixa eu ver Dá você 10% a mais de XP, 400 de energia, 400 de vida Então é muito bom pra farmar, muito bom mesmo se você pega a Buda aí Vai farmando, beleza, ou alguma fruta excelente Você vai conseguir pegar level muito rápido Mas como é que você pega ele? Vamos começar pelo chapéu, depois vamos pela cor de haki, beleza Pra você pegar esse acessório é muito simples Você vai juntar aí os seus confetes Lembrando que você pega confetes em baú, beleza, se eu vim aqui em baú ó Tem um baú aqui, tem um baú aqui, se eu vim aqui em baú, beleza Eu vou pegar confetes, peguei 3 confetes E são aleatórias, tá galera Podem dar de 1 a 3 confetes, na verdade de 1 até 5 Não, o baú é 3 né É de 1 a 3 confetes, beleza, que os baús vão dar De forma completamente aleatória E beleza, o máximo de baús que puder Eu não sei se é bug ou não, tá galera, mas eu só consigo pegar confete em baú No C3 Eu acho, beleza, que você só consegue também pegar confete em baú No seu C3 que você tá aí agora Se você pode ir pro C3, você só consegue pegar no C3 Se você pode ir só no C2, vai ser só no C2 Eu acho que é isso, tá, porque eu não consegui pegar no C2 E também ninguém até agora conseguiu pegar também, né A não ser que seja bug que eles corrijam depois Mas agora aparentemente é isso, né E você vai juntar, beleza, 750 confetes Lembrando que você só pode pegar, beleza, 100 confetes a cada hora, galera Se você vir aqui ó, eu peguei 14 de 100, beleza E é por hora Então você tem que esperar, beleza, mais outra hora Pra você pegar mais confetes ainda Você pode trocar por dinheiro ou frutas aqui, velho Como, beleza, eu posso trocar, né, velho Com frutas aqui, eu posso pegar dinheiro também e XXP, beleza Você vai juntar até 750 a aparecer É, esperar aparecer na loja, tá galera Porque é aleatório que o acessório pode aparecer Eu acho que hoje, beleza, que eu tô gravando Que é um dia depois que saiu o evento Na verdade, no mesmo dia praticamente do evento Só apareceu umas duas ou três vezes Então é um pouquinho raro, mas não se preocupa, beleza Foca mesmo em juntar confetes E depois você compra o acessório E também, galera, você consegue pegar confete Conversando com os NPCs de sets, set home point E também os NPCs de vidro de frutas Deixa eu mostrar aqui pra vocês, beleza Esse NPC aqui, o vidro de frutas O de lecouse não dá, beleza Apenas o vidro de frutas normais E também os NPCs de barco, beleza Se eu vim aqui, ó Entrada da tarotaruga Se eu vim aqui com os NPCs aqui de barquito Barquito Ele também vai me dar, beleza Confete, né Belezinha, peguei aqui Os dois não, beleza Então posso pegar confete Easy no dif, né Então é muito simples, beleza Ah, eu te esquecendo, né, velho Deixa o likezão aí, velho Se inscreve no canal E também entre lá no grupo das coisas E no grupo do bloco que estão aí Na descrição Pra você fazer parte da comunidade de minuiz Belezinha, meu queridinho Entrou lá, é automático Let's go agora Pra mostrar aqui pra vocês Como é que vocês vão pegar, beleza A cor de haki, galera A nova cor de haki, beleza A cor 20, não Cor 20, não Errei Cor 16, na verdade, né, velho Vamos aqui Deixa eu mostrar pra vocês, beleza Essa cor, cadê a mansão Na verdade, não a cor, né, velho Porque eu não peguei ainda, tá, galera Mas, aparentemente, eu sei como Beleza Eu sei você falar isso Mas você não tem certeza Não, é uma certeza Quase certeza Porque, beleza Tá todo mundo falando E as informações Que eu vou falar pra vocês aqui Agora, né, velho Mas é essa cor bem aqui, galera A cor 15, na verdade 16, não, velho 15 Que é uma cor, beleza Exclusiva da missão Tá dizendo isso É uma cor exclusiva de quest, velho Que você precisa fazer Pra você desbloquear ela Mas que quest é essa Você me pergunta Ui, que quest é essa Que eu preciso fazer Pra mim pegar essa cor, velho Calma aí Que eu vou falar pra você agora De acordo, beleza, galera Com as minhas informações aí Que eu olhei, beleza Analisei bastante Pesquisei, beleza Pra eu entender melhor Você precisa encontrar Um novo NPC Desse evento, velho Esse NPC se chama The Jolly Man, beleza Seria o Homem Feliz O The Jolly Man Mas, onde que aparece Esse Jolly Man Quando que ele aparece, né, velho Aparentemente, ele aparece Aqui no C3 Então, você vai ter que fazer Essa missão no C3 Eu creio que é só no C3, tá, galera Analisando a missão Não dá pra ser no C2 Então, é só no C3, beleza E você precisa encontrar O The Jolly Man A parte agora mais difícil É encontrar ele, velho O The Jolly Man, galera É um NPC que spawna A cada 30 minutos no jogo E fica 20 minutos spawnado, beleza Então, é uma hora, né, velho Que ele spawna e some Não é... É muito tempo, beleza Pra você encontrar ele, velho E ele também spawna bem rápido, né, velho Meia horinha Só esperar ali Pai um servidor Se você tem servidor VIP É só esperar, né, velho Ou se você tem mesmo Se você não tem servidor VIP É só ficar dando servidor VIP E procurando Agora que chega a parte mais difícil Que eu ainda não encontrei ele, velho Que foi simplesmente saber Onde que ele tá, galera Ninguém, beleza Faz ideia de onde que esse NPC Possa estar A não ser, galera Uma mensagenzinha que eu vi Lá no Discord No Blackfruits De um carinha, beleza Um membro meio aleatório Do Discord Falou, beleza As informações, claro Não podem ser verídicas Por conta disso Mas ele teve, beleza Muita convicção E próprio disse que pegou Falou que seria Que pontos Claramente não pode ser verdade Mas procura aí Se você realmente tá querendo muito Pegar essa cor de haki, beleza Você vai fazer o que, velho? Você vai procurar nos pontos Topo do, é Do Castelo do Mar Beleza Nesse topo bem aqui Ele vai tá em algum lugar Por aqui É, no topo também Do Haunted Castle Vamos subir aqui no Haunted Castle Talvez eu não vou não É muito em cima, né, velho Ah, vamos lá Vai que ele tá lá agora Já eu tô um pouquinho Um tempo nesse servidor, né Nunca se sabe Mas lá no topo do Haunted Castle Beleza É bem longe Então pega uma fruta aí que voa Não vai tipo eu aqui não De dó não Que não é muito recomendável não, meu querido Só vai se você é treinado Porque menino pequeno O repórter polícia pode Belezinha, galera Tô aqui, beleza Em cima da Haunted Castle Ele também vai estar Você pode encontrar ele aqui, velho Não sei, beleza Em que lugar ele está Mas nas informações ditas, beleza No topo da Haunted Castle Então vai lá no topo Que você vai encontrar ele, né, velho A outra localização é aonde, velho É em cima da árvore mais alta De Floating Turtle Vamos aqui pra o centro das tartarugas Você vai subir nessa árvore bem aqui, galera Tá vendo essa árvore aqui Do meio do Floating Turtle Onde fica a missão do Homem Chifrudo É aqui mesmo, velho Você vai subir aqui Em cima do Homem Chifrudo Tá vendo que o Homem Chifrudo Ele fica bem ali Você vai ter que subir em cima dessa árvore, velho É a árvore mais alta que tem De Floating Tanto E ele vai estar bem aqui Beleza Paradinho aqui, velho Só encontrar ele, beleza E começar a missão, né, velho Mas claro, ainda tem o último spawn Que esse carinha falou, velho Não sei se tem mais Mas ele só falou estes, beleza Então é meio complicado, né Mas o último lugar que ele falou É simplesmente no meio da Ilha Hydra, velho Se você vir aqui no meio da Ilha Hydra Deixa eu vir aqui Nesse meio bem aqui, tá, galera Vou mostrar pra vocês, ó Nesse meio, beleza Tá vendo essas laterais aqui, galera Onde tem essas terrinhas Aqui também tem Nesse meio, beleza Ele vai estar em algum lugar Desses meios O cara, ele simplesmente não É... Explicou detalhadamente Com detalhes não teve, não Mas ele falou onde é que tava, né Pelo menos É o mínimo, né Tipo, ainda bem, né Tava nesse meio aqui também, tá, galera Onde tem a quest, né Então procura nesses meios, beleza Da Ilha Hydra Que ele também pode estar aqui Lembrando, galera Que pode estar, beleza Tudo que esse carinha do Discord Falou, velho Até o momento que eu tô gravando Nesse vídeo, galera Não tem nada ainda Tipo, um achiório Beleza da vida Que faz o vídeo, não Então se tiver, beleza Quando eu já tiver gravado esse vídeo Procure nos pontos Que ele mostrou, beleza Que o achiório mostrou Já que o achiório Você sabe que ele já tem Uma certa, é... Credibilidade, né, velho O cara já tem muito prestígio, beleza Em realmente mostrar coisas Confiáveis e verdadeiras Então se ele realmente Mostrou os pontos Procure nesses pontos Não procure nesses que eu tô falando Mas se não tiver ainda Nada do achiório Procure nesses pontos Que você pode encontrar ele Belezinha O que você vai fazer Depois que você encontrar Esse NPC, velho Esse NPC aí chamado The Jolly Man Ele vai te dar a missão De simplesmente você derrotar O Katakuri E só, só isso Ele vai te dar a missão Derrote o Dog King, beleza Ou derrote o Prince Prince Cake, né, velho Eu acho que é isso É o Dog Prince Prince Cake Alguma coisa assim, beleza Só que só sei que ele vai te dar a missão De você derrotar o Katakuri O cara falou só derrotar o Katakuri Ele não falou, beleza O nome do Katakuri aqui no jogo Então pode ser o Katakuri Versão Poderoso Despertado Ou pode ser o Katakuri Normal Não quero que seja um Poderoso Despertado Que ele é forte pra caramba Mas se for também não tem jeito, né, velho Você vai ter que derrotar ele de qualquer jeito Então olha o nome exato que ele vai dar, beleza Se for realmente Prince, Quake Ou alguma coisa assim É o Katakuri Não Despertado Mas se for o Dog King Aí sim é o Katakuri Despertado E você vai pelar, meu querido E o último local, tá, galera Que eu acabei de ver aqui Que ele pode aparecer É no topo, beleza Da ilha do Ice Cream, velho É essa ilha bem aqui, ó Deixa eu ver aqui Cadê a Ice Cream Land, né, velho Essa ilha aqui da Big Mom É, até aqui mesmo, né, velho Já tava indo nela Mas nesse topinho, beleza No topo do chapéu Galera, analisando bem mais aqui, beleza Algumas coisas que eu vi pelo TikTok Discord, entre outras coisas Eu vi que essa é a forma que o pessoal tem hoje em dia Mas claro, galera Não pode ser isso, beleza Você pode pegar o Haki Como é a forma mais concreta que temos atualmente, velho Eu estou aqui gravando, beleza Porque se realmente for isso Você já sabe como pegar Mas esse é um aviso, beleza Muito mega importante, velho Se você for tentar isso Saiba, beleza Faça isso por sua conta em risco Esse negócio de encontrar o... Aparentemente o NPC é chamado de Jolly Man Conversar com ele, beleza Fazer a missão pra derrotar o Katakuri E pronto, você pega a cor Lembrando que isso não pode ser nem real, tá, galera Eu testei Passei algum tempinho procurando Não encontrei Então eu tô meio a meio, beleza Acreditando e não acreditando Mas eu não vou deixar de fora E tenho que trazer aqui pra vocês Então esse é o vídeo, beleza Espero muito que você gostasse desse vídeo, velho Deixa o likezão se você curtiu Porque eu gostei bastante do update, velho O update tá muito da hora, tá, galera Esses negocinhos de confete As frutas praticamente de graça Que você consegue pegar Trocando por confete, velho Tem muita fruta poderosa aqui Eu já vi, beleza É Dog Já vi agora a Fênix também Apareceu o Contro Apareceu muitas frutas místicas Muitas frutas raras, beleza Você consegue trocar por confete Então vai pegando o confete aí, velho Você pode até pegar uma fruta Extremamente bala na agulha, velho Muito da boa mesmo, hein, meu querido Se você vem a Venom Nem pense duas vezes, velho Já pegue e compre ela Que é uma fruta delícia Que vai te deliciar muito, meu parceiro Nossa senhora Então esse é o vídeozão Deixa o like, meu parceiro Se inscreve no canal Ative o sinal das notificações E também não esquece de entrar Lá no grupo das coisas E no grupo do blog Que está na descrição E é isso, meus queridinhos E falou Tchau 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 Tchau